É rapaziada, e a derrota do Corinthians pro Atlético Mineiro continua dando o que falar, viu? Você vai ver no vídeo de hoje o Neto detonando a arbitragem, a discussão do Ronaldo no jogo aberto e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora pra apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Lembrando, rapaziada, que este vídeo aqui é patrocinado pela 1xBet, o melhor lugar pra você fazer os seus palpites esportivos. Na 1xBet você encontra as melhores odds do mercado e quero lembrar você que se utilizar o nosso cupom FORACAMPO pra fazer o seu primeiro depósito, você ganha 100% de bônus. É isso aí, cara. Então, ó, faz o seu cadastro agora apontando a câmera do seu celular pra esse QR Code que tá aparecendo aqui na tela e depois de fazer o seu cadastro, não esquece de utilizar o nosso cupom no primeiro depósito. Nessa quarta-feira, o Corinthians enfrenta o Grêmio pela Copa do Brasil. E aí, quem será que vai levar a melhor? Eu vou fazer minha fézinha no timão e quero ver você em quem é que você vai apostar nessa Copa do Brasil. Corre lá na Agora Não, XBet e já faz a sua fézinha. No jogo aberto de hoje, o bicho pegou e a polêmica foi pesada sobre a derrota do Corinthians pro Atlético Mineiro. Você também concorda com o Ramon Dias, Everton Guimarães, que o Corinthians não merecia perder a partida? Boa tarde. 3x0 no Botafogo, 2x1 no Corinthians. Tá, Renata. Boa tarde. Boa tarde. Um abraço a todos. Meu Deus. Seis pênaltis. É, meu final de semana tá gostosinho no azeite. No azeite. É, vamos lá. Tão aqui alguns lenços, tá? Pra Ronaldo, Dr. Fiel, pra turma enxugar o choro, né? Enxugar as lágrimas, né? Então, tem um lencinho aqui pra vocês. Se jogar dentro do balde, é pênalti. O Yuri Alberto. O Yuri Alberto. Ó. O Yuri Alberto. Ó. O Lianco, presta atenção no que eu vou dizer. O Lianco, espetacular Lianco, o gigantesco Lianco, alugou um apartamento triplex na cabeça dos jogadores, da torcida, né? Dos amiguinhos aí da nossa querida imprensa. O Lianco alugou um apartamento, um triplex na cabeça da turma. E, finalmente, o balde. É porque ontem, tanto na transmissão da Rádio Bandeirantes, quanto na hora do jogo também, Ronaldo depois do jogo, isso aqui é pra colocar as lágrimas, porque como choram. Como choram. A questão é a seguinte, quando a gente ganha, a gente ganha porque nós estamos arrebentando. Quando a gente empata, nós não fomos tão bem. Quando a gente pede, a arbitragem que deu o serviço. É sempre o mesmo roteiro. Então, quer chorar? Chora aqui dentro. Quer chorar, viu, Ronaldo? No grupo? Chora, mas manda áudio. Guarda isso aí pra mim, Marcelão. Pra enxugar o choro e segura. Porque aqui dentro da Arena MRV, aqui na Arena MRV, é assim que vai funcionar. Não tem piedade, irmão. Não tem piedade, não tem piedade. Não, não. O pênalti que não houve... Nossa, a lágrima caiu no balde e pênalti. O pênalti que não houve foi contra o Grêmio. Contra o Grêmio. Ontem, nem seu treinador... Não, nem seu treinador reclamou ontem. Se jogar o papel aí é pênalti. Seu treinador não reclamou, porque ele sabe que foi. Então, para de choro, para de choro. E ficou barato, tá? Ficou barato pra vocês aí. É que o Wesley tá mesmo aqui falar. O Wesley jogou tão bem e ganhou. Se tivesse jogado bem, aí teria metido três, quatro e etc e tal. Então, quer chorar? Chora aqui dentro. Joga o papel aí, joga. E aqui está o lencinho pra secar as lágrimas. Porque eu vou te contar. Joga aí no balde. Prepara que é só o início. Porque ainda tem o Grêmio, hein? Ainda tem o Grêmio. Porque os caras estão com um pênaltizinho aqui, ó. Engasgado. Chega de pênalti. Eu tenho o Grêmio ainda pra Copa do Brasil. Agora então, fez o que eu tive que fazer. Se tivesse jogado bem, teria sido três, quatro. Mas não jogou muito bem. Ué, Everton, então vamos diretamente aos pênaltis. Os lances capitais reclamados pelo Ronaldo, especificamente aqui no programa. E eu vou começar com o Capelanes pra gente analisar o primeiro pênalti marcado. Falta cobrada pelo Hulk. E aí o braço do Garro. E o juiz, o Bruno Arleu de Araújo, marcou em campo, ó. Tá aí, ó. Alguma dúvida pra você? Em época de Olimpíada, uma homenagem ao vôlei, né? Claro. Absolutamente pênalti. O vôlei do Brasil que perdeu a primeira, né? O dia contratar o Garro, né? Pra fazer o bloqueio aí, que nem ele fez essa foto. Mas muito pênalti. E até os jogadores do Corinthians, assim, olham, tipo, não dá nem dar argumento pra debater. Muito pênalti. Mas muito. João Pedro. Eu tô até curioso pra saber aonde o Ronaldo vai chegar falando desse pênalti, porque é inscritível. No Lucas, no Lucas. No campeonato do Copa do Brasil, no Lucas. Já foi no Lucas. Já chego lá pra você. 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 Você não pode falar que foi pênalti. Você poderia falar do Paulinho, que gosta de fazer gol de mão. Ah, do Paulinho. Não lembro do Lucas, final de Copa do Brasil. Pra mim, é pênalti discutível. Não tem nem o que falar. Ulisses. Pênalti. Eu sei que ele sobe pra proteger, mas ele abre o braço. Quando ele faz esse movimento, com medo do... Ah, é fato. É pênalti. Everton Guimarães, alguma dúvida nesse primeiro pênalti? A única dúvida que eu tenho é do pênalti para o Corinthians contra o Grêmio. Esse aí, claro. Ah, bom. Agora, eu também marcaria essa penalidade. Não, mas eu tenho uma dúvida aí. A dúvida, eu tenho uma dúvida aí. E se essa bola passa, ela vai na gaveta. Meu, meu. A única dúvida... Se ela passa, indica... Então, valeu, pênalti. Então, valeu. Quando ela passou, o mais triste disso seria um golaço do Hulk, no ângulo, lá na Forquilha. Agora, todo mundo sabe que cometer faltas neste local contra o Atlético Mineiro é um problema, porque o Hulk tem um aproveitamento muito bom. Tem o Scarpa ainda. Que não foi, é? Chico, alguma coisa a ser questionada nesse primeiro pênalti? Esse tipo de lance, ele só não é pênalti quando é o Yuri Alberto dentro da área do Corinthians. Quando ele levanta o braço assim... Ah, no ano passado, né? E aí não marca pênalti. Olha, Chico... É porque a favor do seu time lá também, lá no sul, é só cair que é pênalti. É um lance igual que não foi marcado. É só ver na internet aí. Eu não sei como é que eu vou aguentar vocês dois a semana inteira, porque tem ainda Grêmio e Corinthians na Copa do Brasil. Parabéns, parabéns pro Chico. No sul é pênalti pro Grêmio lá. Chico garantiu mais uma semana dormindo na casa do cachorro. Mas é que eu já tô na roça mesmo, né, irmão? É abraço capeta, não tem jeito. Roça? O que que tem a ver? A roça ou o seu abraço? Abraçar o capeta é um... Talvez tenha misturado dois ditos populares, mas vamos lá. Aí é pênalti, Renata. Ele estendeu o braço, não tem discussão. Então, o Bruno Aleu de Araújo foi muito bem, porque marcou em campo, viu? Acho que não tinha nada pra ser questionado aí. Agora, vem o lance que é talvez mais interpretativo, não sei se seria bem esse o termo, mas eu começo com você, Capelanes, analisando o segundo pênalti que foi marcado para o Atlético. O André fez essa penalidade pra você? Fez. Fez, você pode ver até. O Dedê falou isso aí na semana retrasada e ficou muito na minha cabeça. Eu tenho analisado cada vez mais a reação do jogador nesse tipo de lance. Você vê a reação do André. O André, que já é um jogador experiente, muito bom zagueiro, por sinal, hein? Mas ele foi dar o bote e deu o bote errado. O jogador do Galo, você pode perceber que ele tenta fazer antecipação. Eu acho que o Fagner poderia ter dado um tapa na bola, jogado bola pra fora. Só que, quando ele dá o tapa, ele vê que ele não vai conseguir chegar. O que que ele faz? Ele reduz a passada e espera o contato, o contato acontece, ele cai. Pra mim, é falta. Se fosse fora da área, ele marcaria. Dentro da área, pra mim, não muda nada. É pênalti, o árbitro acertou. Sgarve. Pênalti, pênalti. Não vai falar da empresa. E aí, fala alguma coisa, Olívio? O Nath jogou, jogou. Ah, é pênalti, né, Renato? O cara perde o tempo da bola. O Corinthians, a zaga inteira do Corinthians perde. Ai, que difícil falar. Não, a zaga inteira do Corinthians começa aqui na lateral. A hora que essa bola é cruzada, tem arco, esquece. O cara que vem de frente, ele tem uma vantagem gigante sobre o marcador. Porque o primeiro marcador tá de costas pro lance. E o jogador tá vindo de frente. E aí, chegou tarde, tocou no jogador. E aí, vem o Fagner correndo. É, eu quero fazer o pênalti. Então. Tá muito pênalti. Pra mim, não foi pênalti aí. É, não. É só colocar o Yuri Alberto numa situação como essa, que ele sempre se encontra dentro da área. Aí, falam que é falta no goleiro, falam que é falta no zagueiro, que ele deixou o pé. Ah, não, não deixou o pé. Eu ouvi até ontem que falaram assim. Marquesinta até agora. Esse é o pênalti estilo Romário, que ele vai, dobra a perna e já cai. Entendi. Então, quer dizer, tá enganando todo mundo. E pra que que tem o VAR? O corinthiano. É só chamar, velho. O corinthiano que foi o que foi pênalti. O que eu reclamo aqui? Que se fosse o Yuri Alberto, a internet explodia. O corinthiano que falou que foi pênalti do Kahneman, do Romero, perdeu qualquer moral de falar que esse lance não foi pênalti em cima do Paulinho. Bem lembrado, bem comparado. Agora, Everton Guimarães, alguma dúvida pra você? Você tem que comparar a coisa que tem a ver. Esse aqui, bem de falar do jogo do Grêmio, teve três pênaltis pro Corinthians contra o Grêmio, não deve. Ele vai enfrentar o Grêmio agora no final de semana, né? Não deu nenhuma dúvida, não deu nenhuma dúvida. E aí foi um pênalti duplo, inclusive. Aí foi um pênalti duplo, inclusive. A turma não vai... O chororô tá demais, o chororô tá demais. Pênalti duplo. Pênalti duplo, tá? Os dois jogadores bateram no Paulinho, pênalti claro, e não tem discussão. Paulinho ia sair de cadeira de roda. Tamanha pancada que ele tomou. Eu vou falar dos seis pênaltis, quatro aí na MRV, no meu rival venceu. Porque eu vou falar pra você uma coisa, hein, fiô? Vou falar um negócio pra você. Vocês nunca mais vão ganhar do Cruzeiro. Mas hoje tá... Vocês nunca mais vão ganhar do Cruzeiro. Teve outro pênalti também. Nunca mais. Teve outro pênalti também, Renato. Não, agora, Chico Garcia, calma. Fora também a ação temerária. Ele assume um risco ali da maneira que ele chega também no Paulinho, André. O cruzamento, né? Tem outra ação temerária. Ele foi muito... Ele foi muito bom porque ele vai tirando da defesa e o André... E o André foi correndo atrás da bola e perde o tempo. Mas pra mim o pênalti tá no Fagner. Porque se você reparar, o Fagner, ele empurra o Paulinho... Pra mim o Fagner tem vontade de fazer o pênalti. Não, o pênalti tava no juiz, velho. O pênalti tá no Fagner. O pênalti mesmo tava no juiz, que ele tava no avontador. A minha dúvida da sua ideia tinha acertado. Já saiu o VAR desse pênalti, será? Olha o Fagner, olha o Fagner. Ele empurra o Paulinho contra o Carvalho. Então podia ter dado dois pênaltis. É, ficaria com sete no campeonato. Então quer dizer que poderia marcar o pênalti de qualquer jeito. O Fagner ajuda ele e joga o Paulinho contra o Carvalho. O Grêmio, ele não sabe... A força que se utilizou naquele lado. Porque ele fez o curso que esses caras que só fazem besteira no campo de jogo. O curso que o Chico fez é pífio. Porque a arbitragem do futebol brasileiro fez o mesmo. Mas fez o mesmo e só erra o fazer o quê? Erra, vai, erra. Erra tudo. Tá tudo errado na Liga. Tem mais uma ação temerária aí no jogo, não tem? Não, não tem. Eu não sei. Eu não vi nenhuma. Não, não tem mais uma ação temerária também. O que é, Charles? Olha lá. Olha lá, toma. Ação temerária aí, ó. Não, não foi nada. Nada. Fique à vontade. Aí não é, aí não é. Porque a regra muda aí. Tem um ângulo que foi publicado, se eu não me engano, pelo Mil Grau, que é o influenciador corintiano, que mostra nitidamente que não tem contato. Não foi nada esse lance. Essa imagem longe fica a dúvida. Agora aí. Agora aí o que é ação temerária. Se tem o contato é pênalti. Se tem o contato é pênalti. A minha dúvida é essa. Não, não tem nada, gente. Se tem o contato é pênalti. Olha esse outro animal. Pega a marcoxa. A cara reduz a passada. Olha aí, ó. Ele tira a perna. O contato é na coxa. Dá uma olhada na coxa. O que? Estamos olhando. Agora, olha lá. Nem vai. Nem vai. Na coxa é ela. O contato é na coxa. Se não, é uma ação temerária que vocês arrumaram aí agora. Se você perguntar para o Alex Santana agora, foi ou não foi, eu ia falar que não, velho. Para. Tem um recadinho, agora a gente segue no YouTube e vamos continuar analisando. Já nos donos da bola, o Neto também não pegou leve. Não, olha só. Não, falta, eu quero ver falta. Eu estou te explicando. Então explica. Quando ele vai pisar com o pé direito lá do outro lado, como ele foi tocado, ele cai desequilibrado. Tá. Tá bom. Então não é mais do pé esquerdo. Não, no pé esquerdo do Ramalho pega o pé direito. Ah, no pé esquerdo não tem, Veloso. Pé direito. Ah, não. Era o pé direito dele. Olha lá, ó. Não, espera aí. Não, você... Então vamos lá. Souza, foi no pé esquerdo? Não, foi no pé direito. Esse lance aí foi falta para você, Luiz Carlos Quartarolo? Não. Nessa imagem aí. Tem a outra imagem, que eu não sei se a gente vai ter, que é o carrinho com o André Ramalho na perna direita. Meu irmão, ele não toma uma pancada na perna direita. E aí, de uma forma inteligente, eu faria a mesma coisa, se estiver jogando, eu salto. Claro. E que está tudo bem. O jogador não tem nada a ver com isso. Ele usou a regra a favor dele. Ele usou a regra a favor dele. Não foi nem falta. Não foi nada. Nada. Aí, a gente tem... Aonde ele fez a falta na perna direita do Paulinho, né? É, do Paulinho. Do Paulinho. Ele já vem caindo, ó. Para só esse lance aí para mim, só. Só esse aí. Ele já cai. Ele já está caindo. Antes da bola chegar. Olha o pé esquerdo só. Solta o pé esquerdo devagarzinho. Pô, se a gente tivesse um monte de recursos, é que vocês são monstros aí em cima. A gente, ó. Aonde foi a falta aí? Vai, fala para mim, Souza. Joelho do André. Tá. No pé do Paulinho. Qual pé? Pé direito. Olha lá. Pé direito. Ele está caindo. Não, ele já está caindo. Ele já está caindo, mas... Se ele está caindo, ele não... Se ele está... Ele se joga, irmão. E aí, de uma maneira... Eu faria até pior que ele. Dava campanhota. Não foi falta para mim. Aonde está, Souza? Pé, joelho, joelho direito do André Ramalho, no pé do Paulinho, o carrinho. É, não tem como o Paulinho se livrar dele aí. Não, tudo bem, Veloso, mas eu não vi falta nenhuma. Para mim, não foi pênalti. Para mim, não foi pênalti e interferiu no resultado do jogo. Interferiu no resultado do jogo. Vamos lá. Se fosse dois pênaltis para o Corinthians. E se esse pênalti fosse para o Corinthians, os atleticanos aqui em cima, ia estar tudo chorando. Luiz Carlos Cartano, aonde você viu aí o pênalti em relação a ele? A jogada foi desnecessária do André Ramalho para mim. Mas o pior foi o Félix Torres, que não fez a cobertura. Tem a jogada inicial aí, ô Vando, nas calcinhas? Bota aí de novo. Vou trazer uma meia dúvida. Ó, olha, bota um pouquinho para mim, Vando. Só um pouquinho só da jogada. Ô Félix Torres, você é jogador da onde, irmão? Que jogador que é o Cetruta? Dá uma olhada, olha o zagueiro do Corinthians. Olha a cobertura que ele vai de lado. Dá uma olhada, que ridículo isso. Olha que barbaridade. Aí o Kaká vai e faz o certo, né? Faz a cobertura. Aí o André Ramalho do outro lado. Está tudo certo, apesar do Fagner ter chegado atrasado. Aí, ó, vamos lá. Vamos lá, parou. Vamos lá. Tem uma imagem de frente ou não, Cascão? A Globo mandou para nós? A Globo não manda mais nada para nós também, não? Aí quando a gente puder, um dia. Eu acho que não vai estar. Se a gente tiver os poderes, os poderes de ter aí... Olha, eu vou falar uma coisa para vocês aí. Vocês são o cormão, né? Cormão é... Tira do ar, Latina. Tira do ar. Cormão aqui para vocês todos aí, ó. Aqui para vocês, ó. Aqui para vocês, ó. Para vocês... Cormão é o caramba, truta. Vamos lá. Mostra para mim, Luiz Carlos Quartarolo, aonde que você... Por que você acha que ele foi Pedro? Ou por que você tem a ser... Eu tenho certeza que não foi. Porque, primeiro, eu acho até que o Zagano tentou tirar o pé. Depois que ele viu que realmente o jogador ia passar. O Palinho se aproveitou. Para mim, ele se jogou. E olha, aqui a câmera lenta, né? A câmera lenta. Se a gente tivesse uma câmera de frente, eu mostraria para vocês que não foi pênalti. É que a gente não tem. Ó, só nessa aí... Cara, meu irmão, meu irmão. Vamos lá. Ele deu o carrinho. É, carrinho dentro da área. Carrinho dentro da área, é. Né, Veloso? É. O cara deu toque na bola. Ele foi imprudente. O André dá o carrinho, ele está embaixo. Mas qual é a falta? Toca. O pé direito dele é tocado. Ah, meu Deus do céu. Mas não é para... Eu acho que ele salta. Ele salta? Mas é tocado. Ele não tem equilíbrio para seguir a jogada. Não, mas ele salta. Dá uma olhada. O jogador não é obrigado a sair da frente. Isso. Mas nem dá o carrinho dentro da área. O cara não é obrigado a ir reto também. Nem dá o carrinho dentro da área. Sim. Exatamente. Da mesma forma que ele não é obrigado. Mas ele soltou não é falta. Como não é falta? Já pegou, já. Não pegou. Pegou o joelho. Pegou o joelho dele, sim. Não pegou. Não é direito. Não pegou o Souza. Não pega para fazer falta. Ele se joga. E ele usa do... Ele usa isso. Nós faríamos igual. Isso. Para mim, a expressão depois do André é o que mais me dá certeza de pênalti. De todo mundo, ele foi o que menos reclamou. Ele sai para lá. Mas talvez seja coisa dele, Souza. Então quer dizer que o cara tem que reclamar para não ser pênalti. Não, mas como é que você não faz um pênalti e fica contente? Não. Não, quando ele não faz um pênalti... Agora, a câmera lenta falseia a verdade. Falseia a verdade. Agora, eu gostaria de ver, que eu não vi ainda, não prestei atenção, devia ter apresentado, um lance em ritmo normal, se ele ainda tem o domínio da bola. Porque, por sinal, a regra, a Marília Ruiz disse ontem no capítulo final, a regra, o cara só pode analisar o VAR para vocês todos que estão aqui no estúdio, que a gente tem plateia, né? E aí também, para quem está em casa, você tem que ser no ritmo do jogo. Não é nesse ritmo aí, ó. É na velocidade do jogo. O VAR tem que fazer assim. Ele não tinha mais o domínio da bola lá. Não tinha o domínio da bola, ele não ia pegar a bola, ele se joga. Isso não anula a falta também, né? Isso não anula o pênalti. Para mim, ele cavou o pênalti. Está tudo certo. Parabéns para o Atlético. Nada contra o Atlético, pelo amor de Deus. Mas, meu irmão, ele cava o pênalti. Ele cava, não tem falta. Para mim, Veloso, tem falta para você? Para mim, ele é tocado. Ele é tocado porque um carrinho... Se ele é tocado, é uma coisa, Veloso. Ah, mas se ele dá o carrinho, o jogador está passando e é tocado sem ele tocar na bola, é pênalti. É pênalti. Toca no pé direito dele, ele perde o equilíbrio e cai. Então, quer dizer que um puxão de braço não é pênalti? Depende. Por que que depende? Qual é a visão? Tem que ser tempo e tempo e tempo. Aí é intensidade. Então, a puxão no braço do Romero, para mim, não foi nada. Isso aí, para mim, não foi nada. Isso aí, para mim, não foi nada. E não foi nada. Para mim, eu falo que esse esporte no Romero. É muito mais fácil você ver a puxão do Kahneman. Você não sabe de si. Só tem um agravante. Você não sabe se foi forte ou não. Quem pode falar isso é só os dois. Só tem um agravante. Qual é o agravante? Se é o Kahneman, é pênalti. Não, exatamente. Se é o Kahneman. Mas não foi pênalti. Então, qual é a visão? Mas e aí, torcedor? Você concorda que o Corinthians foi prejudicado pela arbitragem? Achou pênalti nos lances? Comenta aqui. Eu quero saber a sua opinião.